Música Peixes grandes amostra nas principais feiras de Manaus. É que com o fim do defesa no mês de março, os peixes de rios e lagos voltaram a ser comercializados. Mas se o tamanho encanta os olhos, nem sempre está de acordo com o rosto do cliente. Os peixes grandes atraem a senhora ou não? Atraem. E o preço? Preço razoável. Não, os valores estão dentro do preço de mercado. O preço acessível, acho que dá para todo mundo compartilhar e comer um peixe. Dependendo do tamanho, varia o preço. O preço acaba não assustando, então? Assusta um pouquinho. O preço vai variar de acordo com o tamanho e o peso. O tambaqui de 15 quilos, por exemplo, é comercializado por 300 reais. Já o preço da pirapitinga, de 70 centímetros, varia de 80 a 120 reais. O peixe grande, por isso que o tambaqui está difícil, está chegando muito pouco. Mas tem muito tambaqui de criação, de cativeiro. Tambaqui de rio tem bem pouco. Olha só o tamanho desse jaú. Só o filé chega a pesar 15 quilos e o preço não sai por menos de 150 reais, não. Compra e vendava. É verdade porque é um peixe maior, tem gente que gosta de peixe grande, não gosta de peixe pequeno, né? A gente vende bastante aqui. Mesmo com o fim da época do defeso, muitas espécies ainda não retornaram às bancas. Mas mesmo assim, seu Vanderlei, não tendo o que reclamar. Agora vai dar muito. Aí o pessoal, claro que o pessoal gosta mais do peixe de rio, né? Aí o de viveiro já dispensa um bocado. Música Música Música